Eu não bati nele, não fiz nada de jogo ilegal com ele. O que eu fiz foi marcar ele muito bem, ele não conseguiu fazer nada e aí ele agiu por esse lado. Sim, no meio de campo ele já tinha feito, ele passou por mim, fez o gesto e a minha reação de fazer o mesmo gesto foi tentar me explicar o que ele estava fazendo comigo. Fui fazer o gesto porque eu não sei falar russo, então eu quis explicar o que ele estava fazendo comigo, o que ele tinha feito.